Aplicando essas dicas você vai economizar muito na sua próxima viagem internacional. Oi galera, aqui é a Renata do Renatices e hoje eu vou dar 10 dicas para vocês economizarem nas viagens para fora do Brasil. Saiba como levar dinheiro para esse lugar. Geralmente trocar dinheiro no Brasil em casas de câmbio ou levar um cartão de crédito convencional são as piores opções para sua viagem e devem ser utilizadas mais em caso de emergência. Um cartão internacional geralmente é a melhor opção. E os dois mais famosos do mercado são o da Wise e da Nomad. Se você optar por levar o cartão da Wise, você vai ter uma conta da Wise no seu celular, um aplicativo. Você manda dinheiro para você mesmo e aí esse saldo você pode utilizar passando o seu cartão em vários estabelecimentos fora do Brasil, porque ele já faz a conversão automaticamente para moeda local. E a grande vantagem nesses cartões é que eles não têm as taxas abusivas de cartões de crédito convencionais. Aqui na descrição tem o link de desconto caso você tenha interesse em fazer um desses dois cartões. Porém, o que ninguém te conta é que cada país vai ter uma particularidade, não tem uma receita de bolo. Por exemplo, na Argentina vale muito mais a pena você trocar dinheiro pela Western Union. No Chile vale muito mais a pena você levar reais em dinheiro vivo e trocar nas casas de câmbio lá. Na Colômbia, a Wise vale muito a pena. Já no Uruguai, por conta das leis do país, vale muito mais a pena você pagar as coisas no cartão, porque eles te retornam mais de 20% de impostos. Eles têm uma lei de incentivo ao turismo lá dentro, então se você paga no cartão você simplesmente recebe esses 20% de desconto ou até mais. Resumindo essa dica, você ter um cartão internacional tipo a Wise ou a Nômade geralmente vai te salvar na viagem, mas também é muito importante você pesquisar a particularidade do país que você está indo. E claro, né gente, sempre chegue no país com um pouquinho de moeda local em dinheiro vivo que você já deve ter trocado no Brasil em alguma casa de câmbio. Mesmo que a cotação seja ruim, é importante ir para a sua segurança, para caso você tenha algum imprevisto e não possa usar o cartão, por exemplo. Contrate um seguro viagem. Eu já cansei de ver casos por aí na internet de pessoas que gastaram uma fortuna porque estavam viajando para outro país, precisaram acionar o sistema de saúde daquele lugar, chamar uma ambulância, ir para no hospital, fazer uma consulta, algum exame, e isso custou milhares de reais. Então a melhor coisa que você pode fazer para o seu bolso é contratar um bom seguro viagem. Aqui na descrição tem um link de 15% de desconto no site que eu sempre compro o meu seguro viagem, indico para a minha família, para os meus amigos, enfim. Porque é um comparador de seguros, você pode escolher aí qual que é o mais barato, qual que tem a cobertura que você precisa. E isso vai facilitar muito a sua viagem, você vai poder viajar muito mais tranquilo, sabendo que não vai gastar uma fortuna, caso precise acionar o sistema de saúde do local. E tem seguros que custam na média de 10 reais por dia. Então comparado com o dinheiro que você poderia gastar, caso precisasse acionar o sistema de saúde fora do país, vale muito a pena. É um dinheiro que eu não tenho dó de gastar, eu sempre compro quando eu estou fora do país. Seja inteligente ao escolher qual transporte utilizar. O mais indicado é que quando você vai viajar para fora, você esteja hospedado num lugar estratégico, para que você possa fazer tudo caminhando. E assim você economiza com o transporte. Mas nem sempre isso é possível, às vezes você está numa cidade muito grande, ou acabou se hospedando num lugar um pouco mais afastado mesmo. Então explore o transporte público daquele local, as opções alternativas como patinetes, bicicletas, procure saber qual aplicativo de transporte é mais utilizado pelos locais. E na maior parte das vezes, evite táxi, porque eles são mais caros. Não é regra, mas na maior parte dos lugares que eu visitei, o táxi é mais caro. E caso você esteja indo viajar para a Europa, use e abuse dos trens e ônibus, para visitar cidades ou até países diferentes. Aqui na descrição eu vou deixar um site, que você pode entrar e buscar as melhores opções de transporte dentro da Europa. E claro, né, se você está na Europa, fica muito mais fácil para você viajar de um país para o outro. Existem companhias aéreas low cost, né, de custo baixo, por exemplo, a Ryanair. Então você também pode pesquisar passagens aéreas baratinhas para viajar de um país para o outro. Pegue leve, literalmente, na sua bagagem. A maior parte dos voos que você comprar já vem com a mala de mão inclusa. Mas é importante, na hora de comprar, você ver se isso realmente é verdade, porque tem alguns que só permitem que você viaje com um item pessoal, ou seja, uma bolsa ou uma mochila. Caso a mala de mão não esteja inclusa, você vai precisar pagar adicional. E geralmente os voos, eles não vêm com bagagem despachada e inclusa, que são aquelas bagagens maiores que você precisa despachar, né, e não levar com você dentro do avião. Aqui não tem muito o que fazer. Se você realmente precisar despachar uma bagagem, é bom que você compre esse despache antecipadamente pelo site, porque geralmente vai ser mais barato do que comprar lá na hora. Mas se você puder evitar levar uma bagagem despachada, é melhor, porque elas custam muito caro. Eu já cheguei a pagar quase 500 reais para despachar uma bagagem de um país para o outro. Eu passei o último ano viajando por vários países da América do Sul, passando três meses em cada um deles, então eu precisava de bastante bagagem e esse foi o preço que eu precisei pagar. Por isso, pegue e leve na sua bagagem. Use comparadores de preço. Para tudo. Através desses sites de comparação de preços, você pode escolher melhores preços de passagem, de hotel, de seguro-viagem, de aluguel de carro. Alguns dos mais conhecidos. Skyscanner, GoFlights, Booking. Eles vão te ajudar a comparar preços em diferentes sites, em diferentes empresas, para você escolher a melhor oferta para você. Inclusive, aqui na descrição tem o link do site que eu sempre uso para comparar preços de aluguel de carro. E também de seguro-viagem que eu já te contei. Esse vídeo está te ajudando? Se sim, deixe seu like aí e se inscreve no canal também para receber mais conteúdos como esse. Fique hospedado em um hostel ou um Airbnb compartilhado. Essa dica é para quem quer ou pode abrir mão de um pouco de conforto. Ou para quem quer conhecer pessoas, está indo viajar sozinho, não se importa em compartilhar esse espaço com outras pessoas para conhecer uma galera mesmo. Geralmente, a hospedagem vai ser o primeiro ou segundo maior gasto da sua viagem. Por isso, se você quer economizar mesmo, essa dica é importante para você. Você pode pesquisar hostels no Booking ou no Hostel World. Dentro do site ou do aplicativo do Airbnb, você também encontra hospedagens compartilhadas por lá. E sempre, claro, leia as avaliações. E uma proposta que funcionou muito para mim na Europa foi o Couchsurfing, que é um site onde você encontra pessoas dispostas a te oferecerem um sofá ou um quartinho em troca de risadas, momentos bons, troca de cultura. Fuja dos lugares turísticos. Essa dica é bem óbvia, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Qualquer coisa perto de pontos turísticos vai ser mais cara. Por exemplo, restaurantes, cafeterias, padarias, supermercados, lembrancinhas. Procure se afastar um pouco dos pontos mais turísticos para você fazer tudo isso com a mesma qualidade ou até maior, mas com preço muito mais acessível. Seja voluntário. Você já conhece o Worldpackers? Essa plataforma conecta você com pousadas, hotéis, ONGs que estão buscando voluntários para trabalhar naquele local, nas mais diversas funções. Em troca de hospedagem gratuita e alimentação. Essa plataforma funciona em mais de 170 países e tem uma infinidade de histórias e experiências compartilhadas aqui na internet. Isso também é uma forma de você viajar economizando muito, ou seja, não pagando hospedagem. É claro que essa não é uma alternativa para todo mundo, porque você vai precisar trabalhar naquele local, mas caso funcione para a sua realidade, é uma ótima opção para economizar e ainda conhecer novas pessoas. Compre a sua passagem com antecedência. Eu gosto de comprar as minhas passagens internacionais com três meses de antecedência. Não muito mais que isso, mas também não deixar passar de três meses, porque senão você vai ficar só em busca de um milagre ali para o preço voltar a cair. Geralmente o preço só sobe, depois que passam esses três meses de antecedência da sua viagem. Uma coisa que eu faço é ativar a notificação do Google Flights para algum voo específico. Então eu faço a minha busca dentro do site do Google Flights, acho um voo que eu me interesse e clico no botãozinho para ativar as notificações. Então ele me avisa por e-mail sempre que o preço daquele voo subir ou descer. Não coma fora em todas as refeições. Eu sei que é tentador a gente conhecer as cafeterias, os restaurantes, dos lugares que a gente está indo visitar, mas esse também com certeza é um dos maiores gastos. Passagem, hospedagem e comida. Esses são os três maiores. Se você quer comer fora e mesmo assim economizar, procure restaurantes mais afastados, procure indicações também com os locais, ou compre comida de rua, que geralmente é mais barata. Agora, você também pode comprar no supermercado opções mais baratas de comida, por exemplo, sanduíches, ou até tem supermercados que vendem comida de almoço mesmo. Ou ainda, se você quiser economizar mais, você pode comprar os ingredientes do supermercado e cozinhar em casa, que com certeza vai ser a maneira mais econômica. Explore atrações gratuitas. Procure no Google o que fazer de graça na cidade tal. Você vai encontrar inúmeras atrações gratuitas. Elas podem ser parques, museus, shows, peças de teatro. Inclusive, tem um vídeo aqui no meu canal onde eu conto 10 opções de passeios gratuitos pra você fazer em Buenos Aires. Então, caso você tenha interesse em ir pra lá, já clica aqui pra você assistir esse vídeo. E aí, qual dessas dicas você vai colocar em prática ou até mesmo já colocou? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima Renatice. Obrigada por assistir.